Opa, que se quer que você pegue a casa? Vem, agora! Não resista a sua ausência, não peço Não resiste, eu perdão, não peço Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Você vai mudar Não resiste, eu perdão, não peço Eu darei o que você precisar Eu perdão, não peço Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Você vai mudar, não peço E quando você partiu a minha alegria Eu darei o que você precisar 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 Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar Eu darei o que você precisar Se você novamente vai acabar aqui Eu darei o que você precisar 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 Obrigado.